Você já deve ter ouvido falar sobre regras de ouro. Muitas empresas usam essas regras para conscientizar trabalhadores, prestadores de serviço, fornecedores e visitantes sobre como proceder para manter a segurança e o bom desempenho de todos os processos. São regras que norteiam o comportamento de todos na empresa e contribuem positivamente. Como as regras de ouro são específicas e desenvolvidas pelas empresas, eu vou te sugerir neste vídeo algumas ideias sobre as regras mais comuns e essenciais para você se inspirar e desenvolver também. Seguir as regras de ouro da segurança é mais do que comportamento esperado. Elas ajudam a preservar a saúde e a vida em benefício de todos que estão próximos, reduzindo acidentes e elevando o quadro de dias trabalhados. Então vamos a elas? Primeira regra de ouro. Álcool e outras drogas. Nunca trabalhe sob influência de álcool, drogas e substâncias que diminuam a aptidão para o trabalho. Segundo, comunicação e relato de ocorrências. Comunique toda e qualquer ocorrência que causou ou poderia ter causado o acidente ou incidente. Terceiro, você é responsável pelos seus atos. Atenção à imperícia, à imprudência e à negligência. Quarto, treinamento contínuo. Realizar todos os treinamentos obrigatórios previstos na legislação. Quinto, realizar toda e qualquer atividade utilizando o EPI, Equipamento de Proteção Individual, e ou Equipamento de Proteção Coletivo, EPC, indicado para a atividade. Sexto, só faça se for seguro. Não faça e não permita que outras pessoas façam se tiver risco de acidente. Sétimo, cumprir com toda a legislação aplicável aos processos e procedimento operacional. Oitava, áreas restritas. Nunca entre sem autorização em áreas de produção, salas elétricas, subestações ou qualquer outra área restrita sem autorização. Nono, análise de risco. Nunca realize uma atividade sem conhecer os seus riscos e cumpra todas as medidas de controle exigidas. E dez, circulação de pessoas. Nunca utilize telefone celular ou qualquer outro equipamento que desvie sua atenção em áreas operacionais não autorizadas, escadas ou ao atravessar as ruas. Essas foram dez dicas ideais baseadas nas regras de ouro mais utilizadas nas grandes empresas no Brasil e no mundo. Me conta aqui se você segue regras de ouro no seu trabalho e na sua vida. Aproveita, clica no link da descrição para acessar o nosso grupo exclusivo para prevencionistas no Telegram. Te espero por lá. Até o próximo vídeo.